Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vim contar pra vocês que eu tô feliz porque esse final de semana eu vou tirar uma folga. Não porque eu tô sem serviço, mas porque eu quero descansar esse domingo. Aí eu vou apavorar pra adiantar o serviço antes, pra me folgar domingo. E é a primeira vez que eu folgo por conta própria sem ter serviço. Porque os demais dias que eu folgo é porque eu tô sem serviço, tô aguardando o serviço pra chegar. Mas agora eu vou fazer porque eu quero, assim, quero folgar nesse fim de semana. Aí eu vou adiantar bem as coisas pra mim poder folgar no domingo. Porque faz bastante tempo que eu não tiro folga por conta própria. Eu só folgo quando acaba mesmo de verdade o serviço, que eu fico esperando chegar outro serviço. Mas eu tava falando pro meu marido, ah, se eu não tirar um dia, até agora eu não consegui ainda um fim de semana que eu posso ficar folgada. Então eu tenho que tirar por conta própria mesmo, deixar o serviço lá. Pra mim poder voltar só segunda-feira ao normal. Hoje eu não tô folgando porque ainda tenho coisa de casa pra fazer. Porque a minha menina e o curido Eduardo ajudam em algum serviço dentro de casa, mas no caso faxina, coisa assim, tem que ser eu. E eu gosto de arrumar do meu jeito, né? Mas daí no domingo eu vou folgar pra mim ficar folgada mesmo. Dizer assim que hoje eu vou tá tranquila. E eu vim contar pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por você tá aqui assistindo junto comigo. Eu vou voltar a trabalhar mais um pouco, porque a gente não te dá feriado aqui. Até mercado, essas coisas que tudo na cidade funcionam normalmente. Não é igual lá no sítio que o povo, tudo folga no dia. Nessa sexta-feira, o povo diz sexta-feira santa, sexta-feira maior. Antigamente o povo, nesses dias, nem se alimentava, né? Porque eles tinham a devoção deles. Não sei se tem até hoje, porque faz muito tempo que eu não tenho contato com o pessoal de fora. Porque eu não trabalho fora, eu trabalho só em casa. Mas quando eu trabalhava fora, eu sabia que o povo fazia isso porque eles contavam. Mas eu nunca tive, assim, imaginação de folgar. Mas eu lembro que minha mãe também falava que dia de sexta-feira era dia de ficar na boa, sem falar mal dos outros, sem falar essas coisas. Minha mãe não era de falar mal dos outros, mas ela falava pra gente que não podia fazer essas coisas. Hoje em dia o povo já fala mal dos outros, trabalha, que é uma coisa importante, mas também briga. Porque eu já vi bastante casos de briga nesses dias. Então, isso não significa nada, né? Cada um segue o seu intuito e é assim. Mas eu vou folgar domingo porque eu quero descansar mesmo. Tô precisando descansar um pouco. E quero ver se eu esqueço até um pouco de, assim, de pensar no serviço. Porque se eu ficar pensando que eu não vou conseguir dar conta de entregar o serviço, eu não consigo me controlar. Então, eu quero ver se eu tiro mesmo da cabeça e penso em o dia da minha folga. Vai ser o dia da minha folga. Hoje vai ser um dia tão bonito pra vocês verem. Hoje tem sol, parou de chover, mas tá frio. Tá gostosinho o tempo, mas tá bem frio. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Deixe seu joinha e compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? Muito obrigada mesmo. Tchau.